O resultado dessa finalização goque, que seria a finalização errada, acabou que me surpreendeu e vocês pediram muito. Gente, é da minha loja lá no Instagram. Nessa daqui a gente vai aplicar a gelatina, gel ou geleia. Primeiro, preencha bem as pontas, principalmente se você acabou de colocar o brilho e tal. Pode alterar um pouquinho, e aí você acabou de ficar soltinho quando secar. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos testar uma finalização que na verdade eu fiz errada. Quem é que lembra aí quando eu trouxe pra vocês a finalização COG, que na verdade eu acabei fazendo ela primeiro, toda ao contrário. Na verdade acho que foi a batalha das finalizações, que era a LOC versus a COG, que é a palavra certa. Mas eu acabei fazendo GOC, que deixou a finalização toda ao contrário. E aí eu acabei refazendo, fiz o vídeo direito, mas o resultado dessa finalização GOC, que seria a finalização errada, acabou que me surpreendeu. E vocês pediram muito, acabaram vendo meu cabelo também lá nos stories, né, no Instagram. Se você ainda não me segue, me acompanha lá, é a Jéssica Melo Oficial. E aí vocês me pediram pra trazer como era que eu fiz, como foi que eu fiz essa finalização toda errada aí. Mas que vocês gostaram do resultado, eu também achei bem interessante. Então por isso estou aqui hoje pra trazer essa finalização pra vocês, GOC, que acidentalmente saiu assim. Espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa o joinha pra mim aqui embaixo se você gosta desse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre receber quando eu postar vídeo novo no canal, tá? O YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo aqui. E me ajuda também pra gente bater essa marca, gente, de 400 mil inscritos. Meu Deus, quando eu comecei eu nunca imaginei a ter tanta gente me seguindo assim. Então muito obrigada pra vocês que estão me acompanhando aqui até hoje. Sério, gente, se não fosse vocês eu não estaria aqui, não teria nada pra fazer aqui. Então muito obrigada pela companhia de vocês e vamos embora pro vídeo, né? Vamos ver como é essa finalização GOC, que eu até botei o post-it aqui na minha frente pra eu não errar. Vai que eu acabo fazendo COG, né, que é a certa. Então eu já deixei aqui o nome certo pra eu não errar mais. Vocês já sabem os produtos que a gente vai usar aqui, né? Já estou com eles aqui, são três itens pra fazer o COG. Que na verdade agora é G-O-C-O. Olha aí eu já trocando, Jesus! Vamos usar uma gelatina ou geleia ou gel. Você que escolhe eu vou usar essa aqui, que é uma geleia da Nasca Cosmetics, tá? O óleo. Pera. É um serum oil ou mectante. Ele é óleo vegetal 100% puro. Vou usar este aqui. E o creme é este maravilhoso. Pera, deixa eu trocar as coisas aqui da mão. Vou usar o creme origem e eu escolho cachos. Creme para pentear cacheadas. Esse potão aqui que eu ultimamente estou usando bastante. Então vou usar ele. Esses são os três itens pra gente fazer essa finalização GOC, que seria os mesmos itens pra fazer a COG. Só que a gente vai fazer ao contrário o processo, tá? Na COG a gente aplicaria o creme, depois o óleo, depois o gel ou gelatina, ou geleia, enfim. Nessa daqui a gente vai aplicar a gelatina, gel ou geleia. Primeiro, depois o óleo. O óleo é o único que continua na mesma posição aí em segundo lugar, né? E o creme é por último. Então vamos lá fazer essa finalização. Vou soltar o meu cabelo aqui e vamos testar pra ver como é que fica o resultado. Bora lá. Pronto, o cabelo tá todo desembaraçado aqui, ó. Acabei nem desembaraçando ele no banho. Hoje desembaracei, agora, depois. Gente, duas coisas. Estou sem maquiagem porque está um calor. Dá bexiga aqui no meu Nordês, meu Pernambuco. Tá muito quente, gente. Não tô com paciência pra fazer maquiagem, não. Só ajeitei a sobrancelha aqui pra passar um rema pra ficar mais bonitinho. Mas, nossa, não tá dando, não. Passar barco, corretivo, tá dando preguiça. E outra coisa, essa camisa maravilhosa. Fashionista que eu estou usando. Gente, é da minha loja, lá no Instagram. Minha e de mais duas sócias, tá? Não é só minha. Mas eu falei dela aqui no YouTube pra vocês no vídeo anterior, tá? Olha que blusa maravilhosa. Vamos lá conferir, gente. Help My Look tem cada peça. Nossa, linda, gente. O preço é top, tá? Não é caríssimo, não. É top o preço. Olha que lindo. Olha o detalhe nas costas dessa camisa, gente. É muito diva. Olha o punho dela. Olha isso daqui. Cara, eu estou apaixonada. É maravilhosa. E a gente envia pra todo o Brasil, tá? Então, vai lá no Instagram. Voltando aqui pro nosso cabelo, vou dividir pra gente começar a primeira etapa, que é a gelatina. Então, vou fazer o seguinte. Vou dividir o meu cabelo em duas partes, como vocês já estão acostumadas, que eu sempre faço. Simplesinho, ó. Divido aqui. Pra finalização, o cabelo ficar com o resultado bem mais bonito, bem mais solto. Porque quando você finaliza os cachos tudo grudado, possa ser que seu cabelo não fique com volume legal, os cachos não durem tanto tempo. Não fica um acabamento, sabe? Top. Então, divide assim que você vai ver que faz diferença. E aí, vamos começar com essa parte aqui de baixo, essas duas mechas. E vou começar aplicando a gelatina, como eu mostrei pra vocês aqui, eu tô usando, que eu vou usar essa. Vou virar aqui no pote, na tampa, aliás. Ó, vou derramar aqui uma quantidade, metade disso. Pronto. Vou pegar essa quantidade aqui, já é suficiente pra passar todo desse lado. Depois eu pego a mesma quantidade e vou passar desse outro lado. Então, let's go! E lembrem sempre de espalhar bem o produto, tá? Em cada mexinho do cabelo. Por isso que é importante a gente fazer essa divisão aí, pra você aplicar bem, distribuir bem. Agora vamos pra segunda etapa, que é o óleo. Eu vou pegar dois... É, dois pumpzinhos desse. Como ele tem óleo de coco e tal, eu não quero que pese no meu cabelo. Então, eu não vou aplicar muito. Se o seu cabelo pesa com facilidade com óleo, você não aplica uma quantidade muito grande, não. Capricha bem nas pontas, principalmente se o seu cabelo for descolorido e tal. E principalmente nós que somos cacheados, que sempre a ponta é bem ressecadinha, né? Então, capricha nas pontas. E agora vamos pra última etapa, que é o creme maravilhoso. Gente, vocês não precisam usar os mesmos produtos que eu tô usando aqui, não, tá? Pode experimentar que eu tô mostrando só coisa babadeira, que eu uso e gosto muito. Mas você pode usar o que você tiver aí, que também vai dar certo, tá? Só vai diferenciar o tipo de creme que você tá usando mesmo. Pode ser que dê um resultado um pouquinho diferente, a gelatina, o gel, enfim. Pode alterar um pouquinho num resultado, mas o processo é o mesmo. Pronto, ó. Coloquei um pouquinho do creme aqui na tampa. Vou colocar na minha mão pra distribuir aqui no cabelo. Ó, peguei essa quantidade aqui. Agora eu vou pegar a escova aqui só pra soltar os fios e dar aquela amassadinha que vocês sabem que eu sempre faço, isso é muito importante, pra você não deixar o seu cabelo grudado, né? Não ficar aquele cacho. Unidos, venceremos! E aí seu cabelo vai ficar soltinho quando secar. Ó, dá essa chacoalhinha... Chacoalhida foi ótimo! Dá essa chacoalhada aqui também ajuda, tá? Não é muito forte não, é só uma sacudida assim e dá uma ativada no cacho. E solta também, desgruda mais os fios. Aí eu dou essa amassadinha e pronto. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. E pronto, a etapa aqui atrás feita. Agora vamos subir e fazer aqui em cima. E gente, desculpa que tá essa mudança de luz aqui, tá um sol pra cá. É que eu mudei tudo de posição aqui no estúdio. O sol tá refletindo naquele espelho, é batinês, você traz pra cá. E aí tá essa mudança aqui porque tá no entardecer. Enfim, desculpa aí. Tá tudo bem com essa luz mudando. E aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só vou dividir em duas partes primeiro pra aplicar. Gelatina, tudo separadinho. E depois eu vou dividindo as mechas e amassando, aquele mesmo processo, tá? Sem mistério. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas ó, vamos ao que interessa. Gente, eu não consegui quando eu voltei. Ontem eu voltei muito tarde porque foi aniversário do meu pai e eu acabei não gravando aqui, eu tava morrendo de sono. Só me joguei na cama. Mas olha só, meu cabelo ficou naquele aspecto de durinho, eu fui lá, só amassei pra quebrar o durinho do cabelo. Eu não ativei meu volume ainda aqui, deixei pra vocês verem o resultado que ele também dá. E a outra opção eu vou sacudir aqui pra dar volume pra vocês verem também o resultado. E quando eu fui tomar banho agora, eu usei uma toca, tá? Aquelas tocas plásticas de tomar banho mesmo normal, só pra não acabar umedecendo o cabelo. Porque nesse calor a gente quer tomar aquele banho maravilhoso, lavar bem a nuca, né? Que tá quente. Então eu sempre uso uma toca pra ajudar aí, pra evitar de molhar o cabelo. Mas enfim, vamos embora, deixa eu mostrar o resultado dessa finalização sem ativar o volume ainda, tá? E agora, claro que eu vou ativar o volume nesse cabelo. Vocês sabem que eu não resisto, eu amo o volume máximo. Mas é bom que vocês sabem que tem duas opções, tá? Ele fica bem comportadinho se você não ativar o volume. E só amassar pra quebrar o durinho. Ou você pode dar essa sacudida que eu dou aqui. É só meus dedos aqui, ó. Eu coloco por dentro do cabelo. Você pode usar um pente-gafo também, você que sabe. Só sacode essa raiz aí que você vai ganhar um volume maravilhoso. E o cabelo não vai ficar sonhado feio, olha só. Olha só este volume Brasil, gente. Fica lindo o cabelo, não fica? Ele fica leve, sabe? Por conta da gelatina, da geleia que você aplicar. E as pontinhas estão super hidratadas. Você sente, assim, uma hidratação incrível por conta do óleo que a gente aplicou aqui também, né? Ela fica super hidratada. Não fica um cabelo ressecado. Pra quem tem essa dúvida, porque a gente aplicou a gelatina primeiro, né? Não fica, gente. E a geleia que eu usei, ela é super hidratante também. Ela não resseca o cabelo. Então fica com esse resultado lindo. Eu tô apaixonada por essa finalização, sério. Dá pra testar com cremes diferentes e vocês terem resultados diferentes também, tá? Dependendo do creme que você usar. Mas essa junção aqui, pra mim, já está maravilhosa. Sério, tá lindo o cabelo, né? Deixa eu fazer um slow motion agora com esse cabelo com volume. Olha, eu tô percebendo que essa parte aqui de cima do meu cabelo eu poderia ter cacheado bem mais, mas eu acho que tá pesando o comprimento dela já. Tá bom de começar a cortar mais esse cabelo aqui. Mas isso fica pra outro vídeo. Enfim, gente, o que é que vocês acharam desse resultado? Eu amei essa finalização louca que tinha tudo pra dar errado, mas não é que deu certo. Ficou legal. Eu amei muito o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Experimentem. Depois voltem aqui e me contem nos comentários o que é que vocês acharam, beleza? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. Vamos juntas, gente. Falta menos de mil pessoas pra gente completar 400 mil inscritos nesse canal. Jesus! Ai, que emoção. Então me ajuda aí. Compartilha com as amigas pra gente chegar em 400 mil, gente. Sério, essa vitória não é só minha. Essa conquista não é só minha. Nossa, aqui. Nós somos um time juntas. E corre lá no Instagram, helpmylook, pra vocês conferirem as peças, como eu já falei. Essa camisa de lá. E eu não tô querendo tirar do couro. Então corre lá pra vocês se apaixonarem também. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!